A gente está aqui, quero te agradecer muito por tudo. A gente te ama muito e parabéns. A gente sempre vai estar aqui, para te acolher sempre. A gente te ama muito, muito, muito. Pronto, chega. Parabéns, Ana Paula. Ana, Rafa, tudo de bom para vocês. Felicidades. Um beijo para vocês. Ana Paula e Rafael, felicidade a vocês. O casamento de vocês dure até a eternidade. Em nome da MV, eu desejo toda a felicidade do mundo para a Ana e para o Rafa. Que Deus dê muita sorte no casamento deles, que daqui para frente é os dois. E que ela seja sempre a pessoa maravilhosa que ela é, junto com ele. E que todas as funcionárias e funcionários da MV desejam também o mesmo que eu estou desejando. Ana, a gente perdeu uma guerreira hoje. Mas a gente deseja que você seja muito feliz. Que você tenha um sucesso no casamento. Felicidades e tudo de bom. E que não esqueça nós. E que não esqueça nós. A gente ama muito. A gente ama muito. Mas se esquecer a gente, olha... A maçã pra você. A maçã do pagode pipi. Rafa e Ana, boa noite. O casamento de vocês está lindo. Em nome da família. Eu venho desejar a vocês uma vida de imensas felicidades. Que o casamento de vocês seja muito próspero e abençoado. Que vocês são um casal lindos e muito, muito simpáticos. Que vocês sejam muito felizes e saibam que sempre poderão contar com toda a sua família. É isso. Eu queria dizer que nós amamos muito vocês. Vocês são especiais para nós. Desejamos tudo de melhor para vocês. Conte com a gente em qualquer momento. Beijo. Eu, em nome dos primos, também quero desejar felicidades ao casal. E dizer que vocês são especiais para a gente. E desejamos tudo de bom para vocês. Bom, como o povo aqui da mesa é bem... Todo mundo está querendo falar. A gente queria deixar os nossos votos de felicidade para o casal. E que vocês vivam muito tempo felizes e tal. E fiquem igual a avó. Bem velhinhos e juntos e tudo aquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar aí para o Rafael e a Ana Paula. A festa foi uma maravilha. A cerimônia do casamento estava excelente. A gente se emocionou bastante com a festa. O Rafael, eu tenho uma grande admiração pelo Rafael. Não só porque ele é um... Eu tenho a impressão, assim, que ele é um homem grande, mas ele também é um grande homem. E os dois formam um casal excepcional, bacanas. E a gente sabe que vai ser um casal que vai frutificar, vai ter filhos. E nós vamos ainda se encontrar muitas vezes, nós parentes. Portanto, parabéns a vocês. Muitas felicidades para vocês, a família de vocês e todos aqueles que estavam aqui conosco nesse dia. Um abraço, um beijo. Agora a avó vai deixar a mensagem dela. Manda um beijo para o Rafael e para a Ana Paula. Olha aqui, olha lá, avó. Então eu mando um beijo para eles, lá é tudo. Quem me conhece pode ser. Oi, Rafael e Ana Paula. Meu nome é Italina, sou a vizinha do Rafael, né? Somos amigos da família. E principalmente amigo do seu pai, que com certeza deve estar aqui presente hoje, né? Que foi muito amigo, meu amigo, né? Nós desejamos a família Feldman, desejamos muita felicidade nesse casamento, que esse amor dure eternamente, tá? Obrigado pelo convite e a festa estava maravilhosa. Eu desejo que os dois sejam muito felizes e tenha bastante felicidade e saúde para viver muitos e muitos anos. O Rafael e a Ana Paula, tá? Que eu estou em um momento muito feliz. É um momento único, tá? E desejo para eles toda felicidade, todo sucesso, toda saúde do mundo ali. Muitas felicidades. Um beijo enorme para eles ali. Ana Paula e Rafael, parabéns.